Fala aí rapaziada, passando aqui rapidão mano, só para dar um aviso Ó cara, se você é meu inscrito e você não recebe os vídeos quando eu posto na sua box no YouTube Cara, eu peço a tu que faz um favor, é rapidão É só você vir aqui ó, quando você estiver assistindo o vídeo, quando eu terminar de explicar Você vem aqui embaixo do nome Striderplay, aqui ó, nessa chavinha Aperta na chavinha e marca essas duas opções, cara Enviar atualizações e mostrar apenas, enfim, nos feeds Então cara, toda vez, qualquer coisa que eu fizer, que eu der like Outro vídeo que eu postar vídeo vai sair e vai mostrar no feed de vocês, beleza? Bota aqui salvar e pronto mano, assim que lançar um vídeo, você vai receber, beleza? Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje aqui mano, eu vou trazer mais um episódio da série Review, véi E dessa vez a tão pedida, a Dagas Dourada, mano Desde que essa arma chegou aí, era muita gente me perguntando, mandando mensagem lá na page Pedindo para eu fazer o review dela E mano, estamos trazendo aí o review dela Essa arma aí, chegou no Crossfire na segunda parte da atualização Barret VIP Ela veio aí no mercado negro de ZP, na caixa Zadagas Douradas E cara, por incrível que pareça, nessa caixa não vem só ela de arma branca, tá ligado? Vem ela e a Kukri Dourada Eu acho que é a primeira caixa que vem duas armas brancas em uma só caixa, tá ligado? Eu nunca tinha visto isso Se, mano, se já teve, me desculpa aí, mas eu acho que nunca teve, tá ligado? Então, veio ela e a Kukri Dourada aí na mesma caixa Essa caixa custa 1.300 de ZP, como geralmente caixas que vem mais de uma arma custa esse preço 1.300 de ZP E cara, o bom dessa caixa é que ela não é sazonal Ou seja, tá lá no jogo até o final do jogo, mano Você tem o tempo do mundo todo aí pra tentar rodar e pegar ela Mas enfim, rapaziada Vamos começar aqui Eu já vou começar falando do dano dessa arma aí pra vocês Vou mostrar a tabula de dano aí Vocês podem ver O Slash na cabeça dela tira 100 No estômago 80 No peito 70 Nos braços 70 Nas pernas 50 E nos pés 50 O stab dela, cara, é 100 em todas as partes do corpo Só lembrando aqui, rapaziada Esses danos que vocês acabaram de ver São danos sem colete, sem capacete Como vocês puderam ver aí Os danos não é nada fora do normal, tá ligado? Nem é baixo demais, nem também é alto demais É um dano padrão aí Eu costumo dizer que o dano dela É um dano de um machado De uma fusão do machado com uma Kukri Apesar do visual não ter nada a ver, tá ligado? Mas, cara, eu acho que É meio que Pega um pouco do dano do machado Um pouco do dano de uma Kukri E, cara, uma coisa Uma parte do corpo que me chamou muita atenção Que ela tira muito dano É nos braços, cara Ela tira 70 aí Ela tira mais que uma Kukri Que um machado No caso do Slash No caso do Stab Vela Se trata aí Da maioria das armas, tá ligado? Tira 100 em todas as partes do corpo aí A maioria das Kukri Tira 100 E, cara, uma coisa que eu acho aí Que foi o ponto-chave dessa arma Que tinha muita gente Pedindo review dela Com, mano, muita expectativa Sobre como ia ser o desempenho dessa arma Como é que ela ia ser É, cara, eu acho que é por conta do visual dela É a primeira arma no nosso Crossfire, tá ligado? Que chega nesse estilo assim Tipo adagas, tá ligado? Porque geralmente é Kukri, machado É soco, tá ligado? Em geral assim E chega adagas, mano E o melhor é que é nas duas mãos, tá ligado? Então tinha muita gente Que tava querendo ver aí Como ela ia se comportar Principalmente pelo fato De ela ter um visual diferente Fica muito expectativa Se ela vai ser, tipo, muito boa Muito ruim, tá ligado? Tem muita gente querendo saber disso E só uma curiosidade Até o momento que eu tô fazendo Esse review aqui, cara Eu pesquisei pra falar isso antes aqui Ela só existe no Crossfire No nosso CF E no CF China Então a gente pode dizer aí Que a gente é meio que exclusivo, tá ligado? Então a gente só tem dois CFs que tem ela E um desses é o nosso Rapaziada, sobre o peso dela É um... Se trata de um peso padrão aí, tá ligado? O peso de uma Kukri De um machado De uma pá De um machete E assim também com sua distância Tinha muita gente falando que Por ela ser adagas e tal Mano, sempre tem muito boato Quando vai ver uma arma nova E cara, tinha muita gente dizendo Que ela ia pegar mais longe Do que... Tipo, do que uma Kukri Do que um machado É a mesma coisa também Isso aí eu digo porque eu testei A mesma distância do machado De uma pá De uma Kukri Mas cara Uma coisa que eu estranhei um pouco nela É esse fato da distância aí Porque ela é meio que diferente, tá ligado? Tipo, é a mesma distância De um machado De uma Kukri Tá, Strut? Beleza Beleza Mas assim que eu entrei na conta Que eu fui jogar Eu sofri muito Principalmente com o tempo E com a distância, tá ligado? No começo eu confesso Eu joguei algumas partidas antes Pra dar uma acostumada Porque eu ia dar um stab no cara Ou eu dava antes demais Ou eu dava depois demais, tá ligado? Eu não tava meio que pegando o tempo dela Não tava pegando muita distância Mas cara, isso é questão de tempo Eu joguei umas partidas Você acostuma Você consegue pegar A manha dela geral Cara, sobre essa arma Não tem muito o que falar Eu acho que é um único ponto Que ainda tenho o que falar É mais sobre o aspecto dela, tá ligado? O visual Que é como eu falei É um negócio diferente É adagas, tá ligado? É a primeira vez Que isso chega no nosso CF Cara, mas de resto É basicamente uma Kukri Um machado Tem coisas comuns Danos comuns Distância comum, tá ligado? Mas cara De considerações finais aqui Eu fiquei meio em dúvida, tá ligado? Se eu recomendo ou não Essa arma Porque cara Tipo assim Se você é um cara colecionador Que tem um ZP sobrando Que gosta de ter várias armas De mercado negro Cara Vai lá Roda Eu recomendo pra você Até porque se você não ganhar ela Você tem Você pode ganhar aí A Kukri dourada, tá ligado? Que é um outro prêmio Muito bom aí Mas cara Se você é aquele cara Que tem um ZPzinho Contado ali, cara E que tá com dúvida Tá querendo rodar nela Mano Tem outras opções no jogo É que oferece o mesmo desempenho Que ela E de uma forma mais fácil De você adquirir, tá ligado? Tipo um machado Adquilar um machado normal Na loja por aluguel Ou então uma Kukri Tá ligado? Então mano É o que eu digo Se você tem seus ZP sobrando Eu não recomendo muito Se você é um cara colecionador Mano Vai lá na fé E boa sorte Tá ligado? Mas mano Foi esse aí o vídeo review Um vídeo review mais curso Porque como eu disse É uma arma meio comum Não tem muito o que falar Só o aspecto visual Que se diferencia das outras Mas mano Se você gostou Deixa aquele joinha maroto aí Que é pra nos ajudar O canal ultimamente Tá com umas metas de like Muito top Valeu a todos os papagos Que tão deixando um like aí É nóis Mano Curte minha página no Facebook Isso é muito importante Cara Isso é a coisa mais importante Você tem que fazer no canal Sério mesmo Antes do like Antes de tudo Mas mano Curte a página no Facebook Beleza? Tá aí na descrição É nóis Falou Fui E até mais Fui